Olá professora e colega do terceiro ano, hoje eu vou mostrar a minha ação do dia mundial da limpeza Vou mostrar pra vocês como eu cuido do meu quadrado A minha ação é de decompos... Decompostagem, não sei Ops pessoal! Então é pra decompor o resto de alimentos nesse buraco aqui que o meu pai fez E a gente vai botar os restos que já estão aqui E botar o pó de madeira Esse é o pó de madeira E botar as folhas Então eu vou botar aqui esse pó de madeira E o que é esse pó de madeira? Esse pó de madeira é o resto de pozinho das madeiras que meu pai tá lixando pra nossa obra Então vamos lá Vou botar Ai que poeirama Gente, eu vou botar essas folhinhas pra cobrir Pra poder ser mais rápido E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, o que vai acontecer com isso? Ele vai apodrecer e vai virar dúvidas nas plantas. Essas plantas aqui, ó, lindas, que já estão bem bonitas. Então, gente, eu mostrei aqui como eu cuido do meu quadrado. E cuide do seu quadrado também. Beijo, tchau! Tchau!